Veja no Cineshow, o surpreendente filme NÓS, as novidades do Netflix para o mês de abril, os filmes em cartaz nos cinemas desta semana. Pra você que chegou até aqui, eu te peço pra que você se inscreva em uma das nossas redes sociais, sobretudo no nosso canal do YouTube. E pra você que foi marcado nesse vídeo, tem alô pra você, tá? É só você assistir esse vídeo todinho que no final tem um alô super especial pra você. E aproveitando, vou aproveitar do seu espírito de doação para que você seja um colaborador do Lar Fabiano de Cristo. Como? Eu vou te falar no final deste vídeo. O filme NÓS chegou aos cinemas brasileiros na semana passada. E surpreendendo as grandes promessas da produção cinematográfica deste ano, o filme surpreendeu e conquistou espectadores mundo afora. E disse a que veio. Adelaide Gable, interpretado por Lupita Nyong'o, e Winston Duck decidem levar a família para passear um fim de semana na praia e descansar em uma casa de veraneio. Eles viajam com os filhos, começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo, e a sua família torna-se refém de pessoas de aparência semelhante a eles mesmos. NÓS surpreende pela construção impecável das imagens. Jordan Peele controla em detalhes cada enquadramento, cada inserção de trilha sonora dissonante e perturbadora, cada adição de um humor inesperado dentro de um contexto tão tenso. O formato de tela em score é bem utilizado. Enquanto os atores são conduzidos com precisão, tanto em sua metade realista, que é despojada, informal, cômica, quanto na metade alegórica, com os corpos tensos e os risos artificiais. O aspecto mais interessante do confronto entre duplos é perceber que como essas partes se complementam, constituindo duas versões de um único ser, como se todos nós contivéssemos a identidade civilizada e a identidade monstruosa, ambas lutando para tomar a frente. Psicólogos e psicanalistas se deliciarão com essa trama. Os atores Lupita Nyong'o e Winston Duck já trabalharam juntos em Pantera Negra. O diretor e roteirista, o Jordan Peele, pediu para que o elenco assistisse 10 filmes de terror antes das filmagens começarem. O objetivo era garantir que todos os atores compartilhassem a mesma linguagem na hora de gravar. Lançamento da semana passada, o terror NOS arrecadou 70 milhões de dólares e desbancou o Capitão Marvel da liderança da bilheteria norte-americana. Não bastasse isso, o novo filme quebrou o recorde que antes pertencia a Um Lugar Silencioso e tornou-se a maior estreia de um filme de terror no país. A Netflix divulgou a lista de produções que entrarão no seu catálogo brasileiro para o mês de abril. O destaque vai para suas produções originais, tanto para filmes quanto para séries. O seriado nacional Samanta volta para a sua segunda temporada. Mas o retorno mais esperado mesmo é o de O Mundo Sombrio de Sabrina, que chega logo no início do mês. Novos programas também estarão no catálogo, como Black Summer e Special. Porém, o título mais curioso é Cloak & Dagger, uma produção da Marvel logo após os cancelamentos da Netflix de suas séries inspiradas nos personagens dos quadrinhos. Com cada vez mais estrelas de Hollywood em seu catálogo, o serviço de streaming terá a loja de unicórnios, com Brie Larson e Samuel L. Jackson, uma colaboração pré-capitã Marvel. A qualquer custo, com Chris Pine e Jeff Bridges, Jack Hitcher, sem retorno, com o rei da ação Tom Cruise. Já o destaque para as produções originais da Netflix fica para O Date Perfeito, mais uma comédia romântica com No Centineal. Vale lembrar ainda que terão novos episódios de She-Ra e As Princesas do Poder e Legion, assim também como a chegada de Ultraman e Alguém Especial. Vamos à programação dos cinemas da nossa região para o fim de semana. estreia hoje o live-action Dumbo, uma das apostas à Disney para este ano. Mantém-se na programação também os filmes Capitã Marvel, o nacional Chorar de Rir, a animação O Parque dos Sonhos, Há Cinco Passos de Você e Maligno. Como eu disse a vocês no início desse vídeo, eu convido a você a ser um colaborador do Lar Fabiano de Cristo. Eu recebi um convite para estar num grupo de voluntários e estou muito animado para poder ser um dos colaboradores. E também estendo esse convite a você a colaborar com esta instituição tão maravilhosa. O Lar Fabiano de Cristo é uma instituição sem crimes lucrativos, que trabalha com educação transformadora e promoção integral através de atendimento a famílias em vulnerabilidade social, com várias atividades direcionadas à família. Como colaborar? Sendo palestrante em uma das oficinas ou reuniões, auxiliar nas reuniões da família à noite, na divulgação das ações que acontecem na unidade, trabalhos, entretenimento ou serviços gerais. Quem puder colaborar ou indicar alguém, será bem-vindo. É só você anotar aí o número de contato aí da instituição aqui em Governador Valadares. Ou procurar um Lar Fabiano de Cristo mais próximo da sua cidade. Como prometido, as pessoas que foram marcadas e estão esperando que eu mande alô pra elas, eu vou mandar aqui o alô pra elas nesse momento, que é a Gabi, né, lá de Jaú, lá em São Paulo. Obrigado, né, a corredora Gabi. O pessoal aí do site Cinema BH, muito obrigado. Priscila Soares, obrigado também pela sua audiência. Bruno, Bruno é um amigão, né, tô aqui ajeitando o canal dele, né. Bruno, obrigado aí. Patrícia Barros de Pietro, que é irmã do técnico do América de Chaplotone, Bruno Barros. Muito obrigado, Patrícia. E fala com seu irmão aí pra dar uma corda nos jogadores aí, tá. Gilberto Veiga, né, que é o Betão na Badeira. Obrigado aí, Betão. A tia Lu, cara. Obrigado, tia Lu. Tia Lu que estudou comigo na faculdade de Direito. Obrigado, tia Lu. O pessoal aí da Áutica Rocha, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência. O Rafael de Paria, muito obrigado. Temos aqui também seguidores novos aqui que a gente vai cumprimentar, né. O pessoal aí lá de Poço de Caldas, é isso? Vamos ver, tá. Exatamente, Poço de Caldas. O pessoal da Gormeteria Fit, né, que é a que faz as marmitas fit lá em Poço de Caldas. Muito obrigado aí, tá, pela audiência aí de vocês. E o pessoal da Labelle Kids, né, que veste aqui com roupas infantis, tá. Muito obrigado aí pela audiência de vocês também, tá, jóia? E o Cine Show de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, cara. Ou então escreve em comentários, seja lá o que for, sugere uma pauta para o próximo vídeo. Enfim, a sua opinião sempre será bem-vinda para construir os próximos Cine Shows, tá bom? Ah, se inscreva em um dos nossos canais aí e nos veja pela sua rede social predileta. Seja o Facebook, seja o YouTube, seja pelo Instagram, né, o IGTV. Olha, eu espero que você se inscreva no YouTube, lá no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Tá aparecendo aqui também, tá, jóia? Um abraço a todos, fiquem com Deus, vão ao cinema e até o próximo programa, tá bom? Fui!